Vambora Pio Vambora Médio Pio Olha o pisou, ela tá alisado aí papai Pisa pra galera que hoje tem desmanteiro É paredão, cachaça, piseiro o dia inteiro Tá perdido na mulher, vem ligar o celular Porque a parra é louca, não tem hora pra parar Avisa pra galera que hoje tem desmanteiro É paredão, cachaça, piseiro o dia inteiro Tá perdido na mulher, vem ligar o celular Porque a parra é louca, não tem hora pra parar Eu chamei a galera, já liguei o paredão Vou chamar amigo Pio, que é a nova sensação Bora Médio Pio L Xu Mano Piseiro, papai É piseiro, vem Avisa pra galera que hoje tem desmantelo Paredão, cachaça, fizeram o dia inteiro Tá perdido na mulher, nem ligaram o celular Porque a porra é louca, não tem hora pra parar Avisa pra galera que hoje tem desmantelo É paredão, cachaça, fizeram o dia inteiro Tá perdido na mulher, nem ligaram o celular Porque a porra é louca, não tem hora pra parar Eu chamei a galera, já liguei o paredão Vou chamar amigo Bill, que é a nova sensação Bora, filho do binho Bora, filho do binho Bora, mulher do binho E chamar o Piesero Pepe E chamar o Piesero Pepe